A Sé Equatorial realizou nesta quarta-feira a doação de dois carros elétricos para o governo do Estado. Eu vou conversar aqui com o presidente da Sé Equatorial, Augusto Dantas. Presidente, o que motivou essa doação? Bem, a gente tem um programa de pesquisa e desenvolvimento, onde a gente adquiriu esses dois veículos e vamos doar esses dois veículos para o governo do Estado e vamos ficar acompanhando junto com o governo do Estado quais são os impactos que esse veículo traz. Na emissão de gás carbônico, na redução do custo com combustível, no custo da manutenção e verificar posteriormente se vale a pena o governo do Estado avançar para a eletrificação da sua frota. No caso, ia trazer mais economia para o Estado. Sim, para você ter noção, a gente enche o tanque, vamos falar assim, desse veículo com algo em torno de R$ 70 e roda 400 quilômetros. Se você olhar um carro convencional, para a gente encher um tanque, a gente custa mais ou menos R$ 250, R$ 300 para rodar os mesmos R$ 400. Só aí já tem um ganho significativo. Vocês vão ficar analisando por quanto tempo? Nós vamos ficar acompanhando por mais de um ano como é que esses veículos irão se comportar, dando todo o apoio necessário para o governo do Estado para a gente realmente fazer os estudos necessários e verificar a viabilidade da substituição da frota. Já sabem qual pasta eles vão ser utilizados? Um veículo está indo para a Secretaria de Meio Ambiente e o outro veículo está indo para a Polícia Militar. Presidente, se fosse comprar um carro desse, custaria em média quantos reais? Esse veículo custa aproximadamente R$ 280 mil. Então, aqui são quase R$ 600 mil de investimentos para que o governo do Estado tenha na sua frota os primeiros veículos elétricos doados pela saia equatorial. Já vão usar de imediato? Sim, já vão usar de imediato. E a gente tem mais ainda coisas boas para poder dizer. Nós vamos instalar no Pier de Santo Inês o primeiro eletroposto do Estado do Amapá. Ele vai ficar localizado aqui logo no início do Pier de Santo Inês, com placas solares abastecidas de forma ecológica, vamos colocar assim, e são carregadores rápidos para quem quiser adquirir o seu veículo elétrico no Estado do Amapá, já tenha possibilidade de um eletroposto. Já tem prazo? Sim, a gente quer que pelo menos aí em 90 dias o eletroposto esteja instalado. Obrigada, presidente, aí pelas informações. É com você no estúdio.